Pessoal, aqui é a casa da família Adams. Aqui é o Down League. É na verdade onde foi gravado a família Adams, né? Legal! Essa aí eu não sei de quem é essa casa. Uma mulher bonita barata. A casa do Tom Cruise agora. Dá um ligue, dá um ligue, mano. A casa dele é tudo isso. Você vê a flaca americana? Essa é a casa ali. Onde a flaca é. Tom Cruise, do Mission & Co. Tom Cruise, tá bom na vida, hein, mano? Sim, tá bom de bola, rapaz. Continuem. Vamos ver quem é aqui. Aqui ele falou que é a casa dele. Ah, ele falou que é a casa dele aqui. Pode tirar foto à vontade. É nóis, é nóis, falou. A gente volta daqui a pouquinho. Opa, deixa eu ver. Olha, a casa do Frank Sinatra aqui, ó. Morreu, tá? Ou não? Casa do Frank Sinatra. E agora eu vou fazer o rádio em São Paulo e agora eu continuo te mostrando mais casas. Então, gente, volta daqui a pouquinho, ó.